Música Quem sabe canta gente? Pinhão, 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 vai, vai! Namorosa Poderosa Olhar de diabo Chega de bom e luz vacina Agir do salão Mas esse que quer falar de amor Colomar de diabo Onde da roça Te achou de calião Em matérias de água Todos me conhecem bem O poder queimgar Em a casa da doida Vou te dar beijo na boca Beija teu corpo inteiro Te deixar Perva de bamb descent Banki E tomou nossa Poderosa Poderosa Eu me moro em um partido A gente vai Balançar com o seu Chega a lourada A internação Poderosa Mulher defesa Eu me moro em um partido A gente vai Balançar com o seu Chega a lourada Pequinha, moreninha Nossa gloria Me deixa doutinho quando Dessa trepidinha O ponte do meu rio se vale o medo Poderosa Depois de uma vez Vou fazer Balançar Ae! Chega a lourada Jorinha que foi Poderosa De dia Nós podemos fazer A gente vai Para a lourada 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 Descendo e subindo Pequinha Ou vale a paz Vindo e mulher Então vem, então vem, então vem Vindo e mulher aqui Trote Pode virar do latinho Me levanta a perninha Me descendo e subindo Tô perdendo a linha Vai viradinho Levanta a perninha Vindo e subindo Vindo e subindo Vindo e subindo Essa mina é minha dança Resivindo o corpo e salto Tem que ir embora a boca Vindo e subindo 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 Vem Luka, vem Luka! Vem Luka! Vem Luka! Vem Luka, vem Luka, vem Luka! Cheele tenho zen, Joe! Onde não é hoje o banco? Hoje é festa, Espero resolver Hoje é sexta, vem me diga-te E chega aí, mas deixa aqui E chega aí, mas deixa aqui Boa, a noite é perto Gasta uma porrante Tá bom, tá bom Aqui ninguém é pra ir E chega aí, mas deixa aqui Boa 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 Define sua condição Eu não pertenço a fugir Mas me duvida tão fácil Só você vai entender Não pode ficar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Mas que isso não é amor Será que nós vamos apagar a morte em Jesus? Será que tudo isso é em vão? Será que vamos conseguir vencer? Vamo, 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 vamo E desejamos entre o monstro da nossa cópia e a criação De uma brilhante que irá, talvez por menos da escuridão E ficará muito acordado, imaginando alguma solução Ou é que o nosso egoísta adquiriu nossos corações Será que tu siga a felicidade de Jesus? Será que tudo isso é em vão? Será que tudo isso é em vão? Será que tudo isso é em vão? Será que as biores estão meizas em vão? Será que chegou um prazer natural de race? Será que Deus está em vão? Vamos ver como se foi noimo Vibrar pra que? Quem é? Será que vamos ter? Erro não mais Quem gostou foi sua mulher Grava tudo aí, grava tudo aí Vamos lá, vamos lá, esse é bom Vamos lá, grava o momento pra ele Vai, tudo bom agora, tudo bom Vamos quebrar tudo agora Minha Vai, meu portão Meu torcinho de pago Já me descando Minha Brasília amarela Lá de portas abertas Não pode a gente se amar Pelados e santos Pois você me abençou Me deixou legal, não Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Já me desistiu Me desistiu Diz que ela esportesa Tira o dedo do chão A gente vai, vai, vai Quase comigo A gente vai A gente vai Com a Brasília amarela Corrada gaúcha, ladrão Onde você vai intentar, colocar em frente Eu não tenho o que eu faço Seu uma mulher é social Só cauliflowerfera E estudo os apontesNAminhas Perfeccional Você me deixa adormecer Ô Deliatt corriesso Oh yeah Ou não, meu docinho Oi, ei Ou não, ei, fila, fila, fila Pula, 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 pula A gente vai, vai, vai Vai comigo Eu não quero te tratar A gente vai, vai Vai, 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 vai Eu não quero te tratar Eu não quero te tratar Eu não quero te tratar Hoje é linda Hoje é linda Eu não quero te tratar Você me deixa noita É coisa boa Oh, yes Oh, no Meu chuchuzinho Oh, yes Oh, no Eu te amo Chegando no finalzinho Vai, jante Caralho Ah, é Segura Mariana pediu um Pararatimbo Pra galera do Vintigal Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Só as fortes Pararatimbo Eu vou 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 Pararatimbo 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pararatimbo 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Música Chegou a hora do caralho Caralho Sua história Vambora Mariana Vambora Mariana Vambora Obrigado gente Que? Aquela horas Nossa sure Das poder A que faria Vambora 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 Não Muçan Mais umas caixas de graça. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.